Finalmente temos data oficial do retorno de The Walking Dead, sim, na Netflix Quando vai sair a última temporada lá na plataforma, só que assim também Até pra você que já assistiu tudo da última temporada Vou contar nesse vídeo porque que isso é bom pros próximos spin-offs Tem novas informações, novos detalhes pra gente poder atualizar sobre datas e como assistir nesse vídeo Se você quer saber entender, só colar aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem Espero que com você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo pra falar sobre The Walking Dead Principalmente sobre a série principal, mas também sobre os próximos spin-offs Que eu sei que muita gente aqui já viu o final de The Walking Dead e tá esperando os outros E tem a galera que fica o tempo inteiro perguntando Ah, eu quero ver The Walking Dead, mas não sai na Netflix, quando que vai sair? Vou atualizar pra todo mundo, já clica muito nesse like E se inscreve no canal pra você não perder nada, já já tem muita novidade E é o seguinte, vamos começar sobre esse ponto da relação de The Walking Dead com a Netflix Da data, da novidade e sobre o ponto de que não vai lançar a temporada inteira Primeiramente, uma coisa que eu preciso falar é que Até então era bem possível que The Walking Dead, a última temporada, não lançasse em outra plataforma E a última temporada piorou na Netflix Porque assim, a MC não estava liberando direitos mais pras outras plataformas E eu até tinha feito vídeos curtos aqui, shorts e tudo mais Falando sobre isso, que é bem provável de nem sair a última temporada na Netflix Só que o que aconteceu? No finalzinho de 2022, no meio daquele alvoroço Tinha acabado de passar os últimos episódios de The Walking Dead e tudo mais A Netflix lá dos Estados Unidos anunciou que em janeiro agora de 2023 Ia sair a última temporada de The Walking Dead lá O que acontece é que saiu e um ponto é que tem algumas semanas já Tá ali nos top mais assistidos, né? Porque sempre quando sai o povo fica na expectativa e tal, enfim Mas e sobre o Brasil, né? Porque a Netflix de lá não sai junto com a daqui Pois é, justamente foi confirmado pela Netflix Brasil recentemente Que The Walking Dead vai estrear a sua última temporada na plataforma Inclusive com a data de quando vai começar a lançar os episódios Sim, a data oficial da última temporada de The Walking Dead na Netflix É dia 22 de fevereiro, agora, mês que vem, já vai estrear lá Só que aí vem a pergunta, temporada inteira, os 24 episódios, até o final? A resposta é que não, nunca lançam tudo de uma vez Até o momento que eu tô gravando esse vídeo e até por isso tá passando esse trailer aqui de fundo Tá sendo confirmado que vão sair só os primeiros 8 episódios da última temporada de The Walking Dead Que ela é dividida em 3 partes, né? Vai sair a parte 1 Um fato é que tem episódios muito bons aí Como por exemplo o 6, que é o do retorno da Kony Que tem aqueles monstros diferentes e tudo mais Que é um dos melhores da temporada Mas ainda assim a parte 1 é a pior parte das 3 aí da última temporada Aqui ainda tem um problema dos Reapers Aqui começa a introduzir Common Wealth ainda Então é muita coisa ainda Só que aí claro que vai ficar a pergunta, né? Mas João Vento, então, quando que lança o resto? Pois é, não temos data, previsão, nem nada A parte 2, né? Mas eu acredito fortemente que vai seguir uma programação comum aí De forma que a parte 2, que tá passando aqui o trailer dela, né? Os episódios do 9 ao 16 Deve sair no segundo semestre agora de 2023, no final do ano E a parte 3, os últimos episódios, que agora tá passando o trailer aqui também Deve sair só em 2024 Os episódios finais do 17 ao 24, que é o último Nossa, mas por que toda essa distância se demora? Por que que não sai tudo de uma vez? Então a resposta é a clássica que eu sempre trago aqui Porque The Walking Dead não é da Netflix The Walking Dead é da AMC E a Netflix compra os direitos pra poder ter lá E só sai bem depois mesmo Por isso que eu sempre vejo lotado de gente que ou segue o canal Ou cai de paraquedas, que assiste muito pela Netflix E fica perguntando E eu falo que eu não recomendo você assistir The Walking Dead pela Netflix Agora a gente tem a data de retorno e tudo mais Mas ainda assim você não vai ter tudo da última temporada Lá nunca vai sair de forma atualizada E inclusive é confirmado que os outros spin-offs As outras séries que vão continuar, né? The Walking Dead aí Não devem sair na Netflix A não ser que ano que vem o outro mude alguma coisa Se você pegar, por exemplo, a série principal No Star Plus, né? A outra plataforma Você já tem todos os episódios Não precisa esperar Igual tem que esperar na Netflix Tá tudo lá Mas agora a gente vai chegar na parte de eu falar O porquê que é bom Esse negócio de tá voltando a sair na Netflix Sendo que nem tinha programação de voltar a sair lá Isso é bom por causa das novas séries Que vão vir aí Por causa dos novos spin-offs, né? Tanto o final de Fear The Walking Dead, né? Que vai lançar a última temporada Quanto a série do Negan e da Meg Dead City que vem depois Como também a série do Daryl Que vem logo em seguida No final do ano E por fim a série de Rick Michonne Que vai vir em 2024 A AMC ter liberado Pra voltar a sair na Netflix É um bom sinal Que ela vai continuar liberando Pra plataformas terceiras Ou seja Pra essas novas séries Tem duas possibilidades bem boas Pra poder assistir mais fácil A primeira é aquela clássica E a melhor de todas Que eu tenho falado Que é a possibilidade do AMC Plus A plataforma da AMC Sair no Brasil Agora ainda nesse primeiro semestre Se isso aconteceu Que tá aumentando mais A possibilidade ainda Vai significar Que a gente vai ter Uma plataforma Em que lá Você vai poder ver Todas as séries De The Walking Dead Diretão Todos os episódios Vão sair na mesma semana De lançamento simultâneo Com os Estados Unidos Então vai ser tudo certinho E caso aconteça um impasse E eles não consigam Lançar isso aqui Nesse primeiro semestre Ou ainda nesse ano Por algum motivo O fato deles estarem Liberando coisas Pras outras plataformas Pode significar Que o Prime Video Pode ser uma plataforma forte Pra receber esses novos spin-offs De The Walking Dead Enquanto o AMC Plus Não sair aqui Por quê? Porque todos os spin-offs De The Walking Dead Até hoje Sem ser a série principal Os que já saíram Fear The Walking Dead E World Beyond Eles foram pro Prime Video É lá que você pode assistir Esses outros spin-offs Não sair no AMC Plus Há tempo E a gente vai ter lá Pra ver Ainda assim A melhor das possibilidades E dos cenários Pra assistir É o AMC Plus É meu querido Então aí As novas atualizações Pra quem quer rever Ou ainda não viu Os oito episódios Primeiros da última temporada Vai lá na Netflix Dia 22 de fevereiro E pra quem é fã É bom ajudar a ver lá também Que fica mais em alta No ranking lá Porque sempre quando sai The Walking Dead lá Fica nos primeiros Enfim Escreve aí nos comentários Por qual plataforma você assiste Se você acha que deve sair MC Plus ainda Esse semestre Porque aí pode ser muito melhor Deixa o like Se inscreve no canal Pra você não perder As diversas atualizações Que ainda vão vindo Mas é isso aí Um abraço Fui!